A cúpula do BRICS e a importância da visita do presidente Lula aos países africanos, Angola e São Tomé e Príncipe, são os assuntos do nosso comentarista político João Caires. Vamos acompanhar. Vejam só, terminamos a semana com mais um golaço nas relações internacionais pelo Brasil. E aí temos que acrescentar o fator Lula na reunião dos BRICS, mais uma reunião ocorrida agora na África do Sul, onde se acrescentaram seis países, ou seja, um BRICS ampliado. Colocou Argentina, Arábia Saudita, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã. Vejam só a diversidade de países que entraram agora nesse grupo, nesse grupo econômico, vamos dizer assim, esse bloco que ficou muito maior, por exemplo, que outros blocos existentes. E tirou um pouco essa questão de discutir geopolítica apenas pelos países ricos do norte, como o G7, liderado pelos Estados Unidos. Qual a importância desse bloco? Detém aí praticamente 80% das reservas de petróleo, gás, ou seja, da energia que move o mundo, um terço do PIB global e praticamente 50% da população mundial. Então é algo muito importante que não dá para discutir geopolítica mundial sem conversar com esse bloco. E a importância de incluir a Argentina, que Lula fez questão, é o principal parceiro do Brasil, a América do Sul é a segunda, na verdade agora a terceira, porque a Colômbia disputa com a Argentina o tamanho da economia, mas é o principal parceiro comercial do Brasil aqui, inclusive comercial do ponto de vista de comprar produtos de valor agregado importante, produtos industriais. Então é muito importante que a Argentina faça parte disso. Então houve toda uma vitória do ponto de vista geopolítico. Infelizmente, os grandes meios de comunicação vão tentar colocar água no chope, não vão elogiar, vão querer distorcer, falar que a China é a grande vencedora. E na verdade não tem vencedores, esse é um bloco que todo país ali, como já disse várias vezes, aquela frase do general Legault, os países não têm amigos, eles têm interesse, eles estão tratando dos seus interesses, a China está tratando do dela, e com isso a gente vai ter uma remodelagem no mundo, porque a remodelagem de Bretton Woods feito lá atrás esfaceuou com o fim da paridade do ouro nos anos 70, que virou o dólar, a moeda única para as transações comerciais, acabou prejudicando os países. Então agora tem outras questões que podem ser feitas através, inclusive, do Banco dos BRICS, o NBD. Então a gente tem várias coisas acontecendo, Lula agora está em Angola, são mais coisas do ponto de vista internacional. E com isso o Brasil vai gerando um protagonista a cada dia. Lula, 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 Lula Amém.